Doutor Márcio, pronto o novo hospital de Macaé? Os Macaés podem ficar felizes? O hospital está quase pronto hoje, quase pronto. Nós estamos nos detalhes finais para a inauguração que vai acontecer no dia 29 de julho, às 16h30. Então nós estamos quase pronto. Você pode ver que a gente já está com cama no local, a gente está com divisórias no local. Agora a gente vai instalar as cortinas, nós vamos instalar o totem do hospital, nós vamos instalar determinadas coisas que estão faltando, como o letreiro, para a gente poder instalar no dia 29, tudo perfeito. Isso é um presente que Macaé vai ganhar do prefeito municipal. Agora, o presente da obra e ele funcionando? Ele funcionando vai ser na segunda-feira, no dia 3 de agosto. Um hospital, ele precisa, depois da inauguração, quando ele inaugura, corta a fita, ele vai precisar que esteja vindo para cá, a gente traga remédio, medicamento para cá. Então na segunda-feira a gente está funcionando, no dia 3 de agosto, a gente está funcionando a vapor. A gente vai atender os pacientes no dia 3 de agosto, aqui. Então se eu precisar de um atendimento na terça-feira, dia 4... No dia 3 de agosto, você pode pedir para vir para cá. No dia 3, na segunda-feira. Não precisa ser no dia 4, no dia 3 de agosto. Óquio. Óquio.